O mercado imobiliário de luxo em Goiânia tem características específicas. Independente da situação econômica do país, ele está sempre em crescimento. Quem vê os arranha-céus de Goiânia pelo lado de fora, já dá pra imaginar o luxo que é pelo lado de dentro, né? E hoje eu vim até um apartamento desses pra mostrar pra vocês os detalhes desse luxo. Esse apartamento que está sendo construído aqui em Goiânia tem uma exclusividade. Ele tem uma piscina do lado de dentro. E quem vai contar mais pra gente é a Ana Carla, que é a corretora que vai mostrar pra gente esse apartamento, né Ana Carla? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem, Cristão? Só esclarecendo, nós estamos sem máscara, mantendo o distanciamento, só estamos nós aqui nessa maravilha, né? E você vai mostrar pra gente, né Ana Carla? Aqui tem um detalhe, 90% das unidades desses apartamentos já estão vendidas e nem estão prontas ainda, né? Isso mesmo, esse empreendimento, 90% como você falou, já foram vendidos. É um empreendimento luxuoso, onde tem uma exclusividade, várias, mas uma eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ana Carla, só pra gente começar a dar um gostinho aí pro pessoal de casa. Os apartamentos, eles vão de qual valor a qual valor? Olha, hoje nós temos apartamentos aqui a partir de 1 milhão e 700. Chegam aí até 3 milhões e meio. Então, olha aí, vamos começar a economizar. Agora, vamos mostrar pro pessoal de casa a exclusividade que nós viemos ver nesse apartamento. Tem uma piscina dentro de casa. É, porque você pode chamar esse apartamento de casa. Vem aqui comigo, Sérgio Márcio. Essa exclusividade que a gente tem dentro do apartamento, né, Ana Carla? Me fala sobre essa piscina. Isso mesmo, o empreendimento, ele foi construído baseado assim, pra você morar num apartamento, mas com toda a exclusividade de uma casa. Onde você tem uma piscina dentro da sua sala, o ambiente, ele é todo integrado com sala, cozinha, baranda. Então, assim, é um empreendimento bem exclusivo e que tá um sucesso em Goiânia. Piscina é crescida? Sim. Ou seja, a gente pode aproveitar um final de semana, um churrasco com os amigos, a piscina e uma vista privilegiada. Sim, vista privilegiada, maior ventilação, maior iluminação. É, assim, um empreendimento fantástico. Nós estamos num apartamento de três quartos. E, Ana Carla, vem cá, me conta aqui. Você tava me explicando que muitas pessoas já preferem comprar o apartamento já decorado, do jeito que a construtora monta. Isso, isso mesmo. Nós temos aqui uma decoração com um arquiteto famoso no Brasil. Então, assim, os clientes, eles, quando visitam, ficam encantados com a decoração. E o que eles preferem? Não, Ana, eu quero comprar do jeito que ele está. Sai mais em conta? Sai mais barato se eu comprar um apartamento desse e já comprar ele decorado? Ou eu quiser fazer a minha decoração? Sai mais barato. E, assim, você tem aquela facilidade de você entrar, não ter o problema de contratar arquiteto, contratar engenheiro, decorador. A empresa, ela te entrega a chave do seu imóvel. Então, assim, sai mais em conta porque, como foi uma procura muito grande, teve uma procura agora da pandemia pra cá, os clientes preferem. Então, assim, as construtoras, elas compram material em uma demanda maior, onde fica um preço melhor pro cliente. A Ana Carla estava me contando um detalhe aqui. A gente passou aí um ano de 2020 bem intenso, né, com essa pandemia. Muitas pessoas moravam, às vezes, em um apartamento pequeno, famílias que passavam o dia fora de casa e acabaram vendo que o ambiente, a casa que eles moravam, acabou se tornando pequena. Essa procura cresceu em 2020. Como que ficou o mercado imobiliário em 2020? Cresceu, cresceu muito, Cristal. Assim, o que nós percebemos é que teve incorporadoras que cresceram, assim, até 100% do valor que eles venderam em 2019, do VGV. Então, assim, os clientes, hoje, eles procuram, sim, um espaço maior, onde tenha um home office, onde ele pode ter uma reunião do trabalho, onde não tem barulho. Então, assim, é uma procura muito grande que teve, os clientes procurarem um ambiente bem maior. Agora, o seguinte, esse apartamento que a gente está, é um apartamento de três suítes, tá? Tem apartamentos com duas suítes e pode ter até com quatro suítes, né? Pode, sim. Fica a critério do cliente. Pois é. Vamos conhecer a suíte. Vem aqui, Ana Carla. Me conta aqui um pouquinho sobre essa suíte, que a pessoa que comprou o apartamento já pode pedir a suíte desse jeito, quiser mudar algum detalhe ou outro também, pode ficar à vontade, né? Pode, pode sim, Cristal. Pode ficar à vontade. Como nós falamos, o cliente, ele pode escolher do jeito que está aqui ou então fazer algumas modificações. Gostou do quarto da Rafaela? Gostei do quarto da Rafaela. Agora eu quero mostrar o quarto dos convidados que vierem ver a Rafaela. Vamos lá? Vamos mostrar essa suíte também, que pode ser, seria o quarto do menino, ou também o quarto de hóspedes, que não, né? Sim. Não impede a gente fazer como um quarto de hóspedes também, que tem suíte, né? Isso mesmo. Todos os quartos aqui são com suítes, né? E lembrando que este empreendimento pode ter até quatro suítes. Essa aqui é a suíte principal do apartamento. Já vem toda montada, toda decorada. E eu vou dizer que é super confortável. Ana Carla, vem aqui que eu já entrei, já estou me sentindo em casa. Fique à vontade. Essa seria a suíte principal, né? A suíte do casal toda montada também. Isso, isso aqui é a suíte master, onde tem um closet maravilhoso que você pode desfrutar com suíte. Olha o tamanho deste closet. Sérgio Márcio mostra closet e suíte. Olha isso aqui. Meninas, mulheres, a gente ama um closet. Olha isso aqui, esse detalhe. E tem a suíte também. Com duas buchas. Agora, me conta aqui, Ana Carla. É maravilhoso, é tudo muito lindo. Quantos metros tem esse apartamento? Esse apartamento aqui tem 270 metros. E agora a gente vai conhecer essa área que a gente gosta, né? Homens, mulheres. A cozinha aqui também é integrada, né, Ana Carla? Essa cozinha é integrada com sala, com varanda, justamente para dar um ambiente maior. Um ambiente mais arejado, um ambiente onde você tem uma área de lazer melhor. É aquela coisa, você está aqui cozinhando, está aproveitando os amigos, os convidados, está olhando a criança na piscina, está olhando a televisão, os convidados que estão na mesa. E aqui, aproveita que você já está aí, Sérgio, já mostra aqui. Aqui seria a área da churrasqueira, né? Isso. A área gourmet, para você receber os convidados. Que também é uma área bem ampla, né? Diferente de muitos apartamentos que a gente está acostumada a ver, né, Ana Carla? Com certeza. Tem um espaço bom. E o legal é, como você disse, você está vendo a criança na piscina, você está vendo quem está cozinhando, você está interagindo com todos os seus convidados. Ana Carla, vamos andar aqui mais um pouquinho, porque tem muito espaço para a gente poder ver nesse apartamento, mas eu tenho uma curiosidade, que eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem. E eu vou te perguntar, eu quero que você me responda. Qual que é o perfil das pessoas, de quem comprou esse apartamento, de quem comprou essas unidades? 90% já estão vendidas. O perfil dos clientes aqui são empresários, agropecuaristas e médicos. É, ou seja, gente que realmente trabalha muito e tem muito dinheiro. Isso mesmo. E quer o luxo e a comodidade de viver num ambiente desse, né? Isso, isso mesmo. Vem cá, Goiânia tem muito cantor. A gente sabe que o Gustavo Lima mandou comprando um apartamento aí. A gente, inclusive, já até falou disso, é um apartamento que o carro sobe, né? Até a garagem tem essa exclusividade também. Um apartamento muito luxuoso, muito caro. Tem muito cantor aqui em Goiânia que tem, né, a bala na agulha para comprar esse empreendimento? Tem, Cristal. Tem muito cantor e eles estão comprando sim. Os imóveis em condomínios fechados também são muito procurados. A oportunidade de morar em uma casa de luxo, com segurança e toda comodidade, atrai vários compradores. Só pelo tamanho dessa porta, nós já podemos ter uma noção do que tem lá dentro. Vamos conhecer essa casa? Vem comigo. E essa casa, olha o tamanho da porta, gente. Olha o tamanho que eu fico perto dessa porta. Essa casa específica que nós vamos mostrar para vocês, ela está desabitada, não tem imobília. Então eu vou dar uma tiradinha aqui na minha máscara para poder mostrar para vocês justamente a grandiosidade, o tamanho, o espaço que tem em uma casa de condomínio fechado. E esse imóvel específico são seis suítes. Se a gente observar aqui, a gente já tem quatro suítes com vista para o lazer, que é um diferencial dessa casa. É uma bela casa. Ela tem 1.200 metros de terreno e 822 metros de construção. Então isso faz com que ela seja uma das maiores casas que a gente tem à venda aqui nessa região. A garagem cabe quantos carros? A garagem para oito carros. Oito veículos, né? Então é aquela coisa bem exclusiva. Aí a gente vai mostrar lá em cima também um pouquinho daquele quarto bem bacana. Mas eu quero saber o seguinte, o pessoal de casa também quer saber. O cantor, o jogador de futebol, o empresário que quiser comprar essa casa aqui específica, gostou? A gente está fazendo comercial para vender já. Ele vai desembolsar quanto? Nada mais, nada menos que 10 milhões de reais custa esse imóvel. As minhas duas mãozinhas assim, abertinhas aqui, 10 milhões? Isso mesmo. E agora nós vamos conhecer aqui a parte de cima, que o Rodrigo chama de a cereja do bolo, né, Rodrigo? A cereja do bolo. É aquela vista que eu prometi para vocês. Mostra aí para a gente, Rodrigo. Vem conhecer. Olha isso aqui, gente. Fala que não dá vontade realmente de poder ter e morar numa casa dessa, né, Rodrigo? Essa vista é sensacional. O cliente vem aqui e não tem aquele que não apaixona, né? A gente poder ter essa vista aqui. Total do lago do condomínio. O pessoal se encanta e muito, né? Rodrigo, só me conta uma coisa aqui. A gente viu, eu até já conversei, a gente já sabe disso. O mercado imobiliário em Goiânia, ele foi bem aquecido, principalmente em 2020, que foi um ano de pandemia, né? Foi um ano que o mercado cresceu, as pessoas procuraram casas, procuraram apartamentos maiores, principalmente. O que aconteceu? Muitos clientes ficaram naquele processo de ter que ficar dentro de casa e aí acabaram descobrindo que aquele imóvel dele estava pequeno. Então eles passaram a procurar imóveis maiores, né? Quem morava num dois quartos passou com três quartos. Quem morava num três quartos quis buscar uma casa dentro de condomínio. E aí foi acontecendo. A gente acha que o mercado, a tendência é ainda crescer muito mais. Mas a realidade de 2020 foi fora de série. E esse crescimento do mercado imobiliário, ele é independente da situação do Brasil. Independente se a economia está boa, não está, o mercado imobiliário é um mercado que está sempre aquecido. Sempre aquecido. E nunca esteve tão bom como o que a gente está vivendo agora. E o Goiano gosta de morar bem, né? Demais. Pois é, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado aí um pouco da visita que nós fizemos aos apartamentos e casas de luxo aqui em Goiânia. E eu vou deixar você se deliciar com um pouquinho mais aí dessas imagens maravilhosas para a gente ter mais força para batalhar e conquistar o nosso. E aí